E aí Pode puxar, pode puxar Tá aí ó, que ótima balão Lariga, deixa vir lariga Deixa eu ter um balão lariga Lariga, deixa tua guia bamba por enquanto Puxa a guia bambinha aí mano, puxa a guia Dá uma puxada na guia pro gentileza aí, Págio, por favor Ei, ei, segura aqui ó, segura nela aqui ó Solta a corda, solta a corda, solta a corda Vai liberando, vai liberando Peraí Maringa, vem, vem Vai liberando Vai liberando Vai liberando Vai, 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 vai 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 liberando Saindo aí ó, Fioti e Babalão Saindo aí ó, Fioti e Babalão Mais uma é Arte Minas Olha aí o conjunto Saiu aí, Fioti e Babalão Saiu aí, Fioti e Babalão Mais um aí dos caras Parabéns aí Fioti e Babalão Fioti e Babalão